Olá, hoje é quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Eu sou Felipe Femenan e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A ginasta Rebeca Andrade será porta-bandeira do Brasil no encerramento dos Jogos de Tóquio. Atleta belarussa que pediu asilo deixa Tóquio rumo à Europa. O Instituto Butantan entrega mais 2 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. A ginasta Rebeca Andrade foi escolhida para ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A cerimônia ocorre no domingo, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Com ouro no salto e uma prata no individual geral, Rebeca foi a primeira ginasta brasileira a subir no pódio olímpico e a primeira mulher do país a receber duas medalhas numa mesma edição dos Jogos Olímpicos. Na abertura dos Jogos, a bandeira do Brasil foi conduzida pela judoca Kathleen Quadros e pelo jogador de vôlei Bruno Rezende. O Brasil soma 15 medalhas nos Jogos de Tóquio. São 4 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. Outras 3 medalhas já estão garantidas, ao menos prata no futebol masculino e 2 pódios certos no boxe. Com isso, o Brasil chegará a 18 medalhas, uma a menos do que nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, até então a melhor participação brasileira. Ainda há chances de medalha em outros esportes, como no vôlei masculino e feminino, ambos classificados para as semifinais. A atleta belarussa Kristina Tsimanoskaya deixou Tóquio em voo para a Áustria nesta quarta-feira. Em seguida, ela seguiu em conexão para a Polônia, país que concedeu visto humanitário para Tsimanoskaya após a atleta ter procurado refúgio na Embaixada Polonesa no Japão. No domingo, a velocista se recusou a embarcar de volta para Belarus, alegando ter sido levada contra a vontade para o aeroporto Haneda. Ela tinha criticado a Federação de Atletismo do país e seus treinadores por ter sido registrada de última hora para uma prova de revezamento nos Jogos de Tóquio sem ser avisada. Tsimanoskaya é também uma das mais de duas mil personalidades que assinaram uma carta aberta com críticas à repressão do governo do presidente Aleksandr Lukashenko. O marido de Tsimanoskaya fugiu de Belarus assim que percebeu que a atleta não voltaria ao país. Ele também recebeu um visto humanitário por parte do governo polonês. O governo do estado de São Paulo entregou mais dois milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. A vacina contra a covid-19 é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Com a nova entrega, o Instituto Butantan repassou quase 65 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O primeiro repasse foi feito em meados de janeiro, quando o uso emergencial da Coronavac foi aprovado pela Anvisa. As vacinas liberadas nesta quarta-feira fazem parte do segundo contrato selado com o Ministério da Saúde de 54 milhões de doses. O primeiro, com 46 milhões de doses, foi concluído em 12 de maio. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, as entregas devem ser finalizadas antes da meta inicial, que era em setembro. Atualmente, outras 30 milhões de doses estão em processamento na fábrica. Um grupo de intelectuais de diferentes universidades da Alemanha enviou uma carta ao presidente do STF, Luiz Fuchs, em defesa do professor da USP e colunista da Fúria de São Paulo, Conrado Hübner Mendes. Por diferentes artigos em sua coluna no jornal, o professor de Direito Constitucional foi pivô de duas ações, uma movida pelo ministro do STF, Cássio Nunes Marques, e outra pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Em seus textos, Hübner Mendes criticou Aras por omissão e por servir ao governo Bolsonaro, e também condenou a decisão monocrática de Nunes Marques, que liberou os cultos religiosos em um dos momentos mais graves da pandemia. Na carta ao STF, os intelectuais alemães denunciaram e criticaram a tentativa de intimidar Hübner Mendes e de limitar a liberdade acadêmica e de opinião no Brasil. A Companhia Aérea Azul assinou uma intenção de compra de 220 aeronaves elétricas da fabricante alemã Lilium. As aeronaves são uma espécie de táxi voador, que possuem a capacidade de pousar e decolar verticalmente, como helicópteros. A aeronave elétrica consegue voar até 240 km de distância, alcança velocidade de até 280 km por hora e possui espaço para um piloto e seis passageiros. A aeronave é movida por 36 pequenos motores elétricos giratórios montados nas quatro asas. E ao contrário dos carros elétricos, as aeronaves da Lilium precisam de pouco tempo para recarregar suas baterias, apenas 30 minutos. O modelo elétrico deve entrar na malha da Azul a partir de 2025 e será usado basicamente para realizar viagens curtas, como rotas entre Campinas e Santos ou Rio de Janeiro e Búzios. O presidente da Azul, John Rogerson, enalteceu o passo dado pela empresa e afirmou que o avião elétrico pode ser o Uber dos céus, pois pode pousar em helipontos e até em condomínios residenciais. Antes de a compra ser selada em definitivo, ainda será preciso obter a aprovação para a aeronave alemã voar no Brasil. Os primeiros modelos serão construídos nos próximos anos e os voos de teste estão agendados para 2024. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse www.dw.com.br Brasil